Fala galera, eu sou o Diego. Oi pessoal, eu sou a Jaini. Se vocês ainda não seguem a gente no nosso Instagram, ele está aparecendo aí na tela e o link está na descrição. E no vídeo de hoje vocês vão conhecer os filhos dos atores da novela Renascer. Mas antes de irmos para o vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você acabou de conhecer o canal, já se inscreva para não perder os nossos próximos vídeos. Agora sem mais enrolações, bora começar? Xamã, que vive o personagem Damião, tem duas filhas, a Rana e a Acaixa. Sophie Charlotte, a Eliana, tem um único filho, o Otto. Juan Paiva, que vive o personagem João Pedro, tem uma única filha, a Annalice. Vicente e Agri, são os filhos de Vladimir Brichita, que vive o Egídio na trama. Marcelo Mello Jr., o Zé Bento, também tem dois filhos, a Maia e o Joaquim. Edivana Carvalho, a Inácia, é outra atriz que tem dois filhos, a Luana e o Davi. Jackson Antunes, o Deocleciano, tem um único filho, o Zé Victor. Almir Sater, o turco, é pai de Gabriel Sater. Carolina, é a única filha de Pedro Neslin, que interpreta o personagem Beto na novela. Antônio Calone, o Belarmino, tem um único filho, o Pedro. Juliana Paz, a Jacutinga, tem dois filhos, o Pedro e o Antônio. Henrique Dias, o Firmino, tem duas filhas, a Helena e a Antônia. Maria Fernanda Cândido, a Cândida também tem dois filhos, o Nicolas e o Thomas. Fábio Lago, o Venâncio, é pai do Felipe. Itéria Kelly, a Nena, tem duas filhas. Chico Dias, o Padre Santo, tem um único filho, o Antônio. A Danilo, o Deocleciano, jovem, é pai da Morena. Marcos Palmeira, o José Inocencio, tem uma única filha, a Júlia. Marcos Palmeira, o José Inocencio, tem um único filho, o José Inocencio, tem dois filhos, 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 tem Tchau.